Hoje, a questão da educação não é educação da escola, não é instrução, e sim a educação familiar. A questão da falta de limites, da criança ficar muitas vezes, e o adolescente, sozinhos, de não ter esse diálogo dos familiares. E quando eles menos esperam, o abraço que eles não dão aos seus filhos, o tráfico acaba abraçando. Olá, nesta edição, o Plantão da Tarde se dedicou em ir mais a fundo em um grave problema social. Crianças e jovens no mundo do crime organizado. Observamos a situação aqui na região de Niterói e também de São Gonçalo. Por semanas, eu conversei com um ex-integrante desse universo, e também fui buscar soluções para o problema com estudiosa insegurança pública e relações sociais. Secretarias estaduais também foram ouvidas. Na reportagem do Alain Emiliano, que foi ao ar no Plantão em Foco, a falta de um plano mais eficaz do Estado foi apontada mais uma vez. E de que maneira? Falhas em incentivo à educação e oferecimento de cursos técnicos, além da ausência de qualificação profissional. Tudo isso foi apontado pelos especialistas como motivações para o recrutamento de jovens para o tráfico de drogas. De uma forma geral, mais presença em áreas dominadas pelo tráfico, mas não pela bala, como diz a linguagem popular. É um assunto bem delicado e é sobre isso que vamos falar hoje aqui. Vem com a gente. Eu sou o Alain Emiliano. E eu sou o Ezequiel Manhãs. Primeiro que a falsa ilusão, conforme sugere José Ricardo Bandeira, especialista em segurança pública pela UERJ, é a principal forma com que o tráfico recruta adolescentes para o mundo do crime, pelo que consta na sua reportagem. E o que ele explicou mais, Alain? Então, Ezequiel, durante a nossa conversa, ele me disse que a ambição desses menores em obter veículos de luxo, roupas de grife, dar dinheiro à família, além daquela falsa sensação de poder em pegar uma arma e andar com ela pelos becos e vielas, acabam atraindo muito. Algo interessante que o Bandeira trouxe foi que esses menores, muitas vezes, são os primeiros a perderem a vida para a polícia. Sabe por que, Ezequiel? Porque eles ficam em locais de fácil acesso aos militares e aos civis. Uma prova disso é que somente no ano passado, 268 jovens foram apreendidos em São Gonçalo e Niterói em ações da polícia. Entendi. E na sua reportagem, a gente também percebe, Nélan, que ainda precoces, com cerca de 10 anos de idade em média, que é muito assustador, as crianças do crime assumem funções como fogueteiro, como olheiros, até evoluírem na hierarquia, assumindo funções consideradas mais importantes. E depois disso, vem cargos como ladrão de veículos e furtadores de objetos de valor, que em sua maioria são realizados em vias urbanas. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra e quando vê, essas crianças, esses adolescentes já estão completamente imersos nesse universo. Exatamente, Ezequiel. E na maioria dos casos, policiais militares e agentes civis que participam de programas de segurança pública, como São Gonçalo Presente, e o Niterói Presente, são os responsáveis pela apreensão desses menores, que acabam sendo utilizados pelo tráfico para cometer infrações como furto e roubo de pedestres e veículos. Durante uma semana, conversei com um ex-integrante do tráfico de drogas. E o que mais me chamou a atenção na nossa conversa foi o fato de que algumas famílias acabam apoiando a entrada dos jovens no mundo do crime. Tentamos um depoimento por meio de áudio, mas ele preferiu se resguardar. No entanto, explicou que recebeu o convite aos 14 anos para ser o radinho de uma favela de São Gonçalo, aquele mesmo que informa a entrada e saída de policiais. Segundo ele, a realidade apresentada pelas grandes mídias é bem diferente daquela vivida pelos criminosos, que vivem com medo da polícia e se sustentam com fama e riqueza que o tráfico proporciona para esses adolescentes. 13 anos após quase morrer em uma operação policial e ser apreendido por policiais militares, Ele se reinventou e segue a vida agora longe do tráfico, trabalhando como entregador de lanches. A hipótese de problemas sociais envolvendo a entrada dos jovens no mundo do crime corrobora com a opinião do sociólogo Rafael Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele diz que a solução envolve vários assuntos que podem explicar o porquê desse constante aumento no número de adolescentes integrados ao tráfico de drogas. Rafael citou que a política de enfrentamento armado infelizmente não adianta e que serve apenas para abre aspas, enxugar gelo, fecha aspas, e não resolve o problema principal que é a perda desses adolescentes, ainda jovens, para o crime. Repensar um modelo de segurança pública é uma opção? Total. A gente também repensar todo o movimento de desenvolvimento econômico do país, entendeu? Para gerar renda, oportunidade para as pessoas e fundamentalmente diminuir a desigualdade social nesse país. Enquanto a gente não conseguir aprofundar nesses aspectos, vamos continuar nesse chugar gelo que a gente vive hoje, em questão de segurança pública, violência, perda da juventude, enfim, passa pelo direito à cidade e diversos outros debates profundos que a gente tem que ter. A falta de políticas públicas refletem nesta situação na opinião de Carmen Soares, coordenadora do projeto social Educando Através do Esporte, presente em São Gonçalo desde 2005. Vamos ouvir. Dentro de uma questão de políticas públicas, hoje nós temos diversas dificuldades no que tange à ressocialização desse menor infrator, que acaba reincindindo diversas vezes, porque não existem programas com medidas afirmativas e que são necessárias de serem levadas. Enquanto a política pública, nós estamos muito atrasados. É toda uma questão de falta de conselhos tutelares, que os municípios não cumprem com a sua obrigação. A falta de investimento de uma escola mais atrativa para essa criança, num horário integral. E nesse horário integral a gente tem que incluir esporte, cultura, lazer, palestras, uma educação familiar, planejamentos, para que essa escola fique realmente atrativa para a criança e principalmente para a família dessa criança, para que todos possam estar comungando da mesma ideia e ter novas vivências. Enquanto o projeto social, nós buscamos sempre fazer parcerias diretamente com as escolas públicas. Por quê? A criança que está em uma escola particular, ela tem geralmente muito mais acesso a essas práticas. E enquanto as escolas públicas, até por conta de interesse, de apoio, de incentivo nessas áreas, elas acabam expulsando em si essa criança. Ela perde o desejo de estar ali. E os investimentos realmente são muito poucos. E quando se fala em ressocialização desse menor infrator, é pior ainda. Hoje, há uma problemática dentro das questões do Degase. Porque quando o adolescente pega uma pena maior, Ezequiel, com ele já fora da escola, para retornar à sala de aula com crianças de idades inferiores, ele acaba sentindo vergonha, segundo aponta a Carmen. Então, levar esse currículo escolar para dentro desses locais é necessário e obrigatório. Mas, infelizmente, muitas vezes acaba não sendo cumprido. É um direito. A criança tem esse direito, o adolescente tem esse direito. E nós não vemos isso. O Conselho Tutelar deveria ser um núcleo para cada 100 mil habitantes. Hoje, em São Gonçalo, nós só temos três. E precisaríamos de dez. Então, quando não há uma cobrança também daquele órgão que se encarrega de tomar conta e ele não faz o seu papel, acontece que nós estamos vendo um envolvimento cada vez maior, a idade sendo cada vez menor dessas crianças entrando para o mundo das drogas, para o mundo do crime. Após debatermos com especialistas e o ex-integrante do tráfico de drogas, procuramos os órgãos responsáveis por promover ações de integração social para que o fenômeno de migração dos jovens para o tráfico não ocorra. Entretanto, Ezequiel, o panorama não é nada animador, já que poucas políticas de ressocialização são disponibilizadas pelo governo do Rio. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos afirma não possuir qualquer programa com esse foco em São Gonçalo, em Niterói. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude esclareceu, Ezequiel, acredite se quiser, que apoia apenas um projeto em São Gonçalo e outro em Niterói. Já as pastas de Cultura e Economia Criativa e Trabalho e Renda não se posicionaram sobre políticas sociais adotadas para menores e famílias carentes. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Degase, que possui duas unidades em São Gonçalo e Niterói, atende 43 jovens, sendo 19 em São Gonçalo e 24 em Niterói. Isso mesmo, Ezequiel. Em São Gonçalo, o Centro de Recursos Integrados de Atendimento a Adolescentes, o CRIAD, no bairro Estrela do Norte, afirmou que possui curso de fotografia no qual os adolescentes aprendem técnicas fotográficas. Além disso, a unidade informou que também oferece apoio religioso e encaminhamento de adolescentes para o mercado de trabalho, por meio do programa Jovem Aprendiz. Já em Niterói, a unidade alega estimular a leitura por meio da pastoral do menor. Nela, os jovens participam de leituras de livros, têm reforço escolar, além de oficinas. Segundo a direção-geral do Degase, o principal objetivo é fazer com que esses menores tenham acesso às políticas públicas e assim inseri-los novamente na sociedade. Além disso, os adolescentes que dão entrada em centros de reintegração apresentam carências relacionadas a problemas de saúde, falta de documentação civil e defasagem escolar, o que evidencia a importância dessas unidades no processo de ressocialização dos infratores. Pois bem, Ezequiel, após esse panorama triste envolvendo nossas crianças e adolescentes, podemos refletir o quanto é necessário a presença do governo nas nossas comunidades, não é mesmo? Além disso, ressaltamos que é necessário também o amparo familiar com orientações frequentes para que o convite do tráfico não seja tão atrativo para os nossos adolescentes. O Plantão da Tarde fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Alain Emiliano e Ezequiel Manhãs, sonoplastia de Vitor Soares e edição Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube www.youtube.com.br e também pelo Apple Podcast.